Eu prefiro fazer a sauna e entrar na banheira, mas entrar na banheira sozinho, sem nada, acordar e fazer. É porque assim, eu vou falar um pouquinho assim, a banheira é o seguinte, ela ensinou pra mim a chegar perto da banheira ali, é como se ela estivesse me convidando, entendeu? E eu tô ali porque eu quero o frio, eu quero ter os benefícios, eu quero aumentar a capacidade. E eu tô sobre a... Agora a gente tá falando de água, óbvio, que todo mundo me perguntou, não fala com o Lioto sobre o negócio da banheira, que tu tá muito conhecido por isso, né? Que tu tá com a tua banheira em casa, tu faz todos os dias. E eu, se tu mandar fazer ali no desafio, na brincadeira ali, tu não entra, Verdum, pode tá mais gelado, menos não sei quanto, eu vou entrar. Pelo desafio, pelo desafio da competição. Mas se eu tivesse uma em casa, eu não ia fazer todos os dias. Eu vejo que tu faz, tu acorda e faz. Não precisa de um treino, por exemplo, treinar, treinar bem pra caramba, tu suou, tá cansadão, entra na... Bom, eu faço, já fiz isso algumas vezes. Mas fazer todos os dias. Aí algumas pessoas eu viro e falo assim, ô Lioto, tu te acostumou. Não acostuma, né? Não acostuma, não acostuma, não acostuma porque você sabe o que você vai passar na banheira. Eu já sei o que eu vou passar, né? Dar um pouquinho de falta de ar no início, dar aquele desconforto no início, e depois ter um frio muito grande quando você sai da banheira. Então, como eu faço todo dia, eu já sei disso. Mas o desconforto é o mesmo. Se eu não posso entrar cem vezes, eu já estou fazendo um ano e dois meses, todos os dias que eu estou em casa eu faço. Todos os dias, né? Todos os dias. E frio, calor, azar? Eu já fiz a menos um fora, estava a menos um fora e eu entrei na banheira. Então, continua, porque assim, é o efeito. As pessoas têm que entender que não é... Eu não estou fazendo ali, é o efeito que eu estou tendo. Porque muita gente hoje fala, né? Muita gente na internet, não, banho gelado, não sei o que, não sei o que. Mas pra quê? Qual é o objetivo? Não sabe explicar. Não sabe explicar. Eu sei o que é pra mim. E eu sei que tu é do... Se fosse eu, eu ia fazer, porque estão falando que é bom. Eu, né? Perdão, faz que é bom. Eu ia fazer, não ia me informar demais pra saber por que que é bom. Mas tu já é o contrário. Tu já é o contrário. Já vai lá e estuda. Eu vou estudar. Eu sei que tu estuda. Eu sei que tu vai atrás. Então, pelo estudo que tu viu, o que que tu poderia dizer pras pessoas que querem fazer e qual é o benefício que tu sente mesmo assim? Ó, primeiro a imunidade sobe muito. Agora recente, lá em casa, todo mundo ficou gripado. Pesado, sabe? E tu não. Tipo hospital e tudo. E eu tava ajudando, eu não fiquei. Tava com todo mundo. Tava abraçando meus filhos. A Fabiola e os dois meninos pegaram o gripe de ficar dez dias arriado, entendeu? E eu lá do lado, todo dia na minha banheira, né? Todo dia um pouquinho, cinco minutos. Então, isso mostrou pra mim que eu tô ativado. Minha imunidade tá muito alta. Então, isso é uma coisa que já é um benefício pra mim. O segundo benefício, né? Que é aquele também que é fisiológico, né? Dos hormônios que são liberados e tudo. Mas eu não me preocupo muito com isso. Eu me preocupo mais com o lado mental. de você aprender, entendeu? É um desafio, né? É um desafio. Você tá ali e tudo, né? Você todo dia tá ali. Porque é uma coisa, você entrar uma vez, igual tu falou. Uma vez. Agora, dia a dia... É. É diferente. É diferente. Então, mas tu transporta isso pra toda a tua vida, né? Sim. Às vezes tem gente que deve estar assistindo aqui que às vezes precisa de melhorar o resultado, mas o cara não tem a disciplina. Porque tem a outra parte que o Lioto faz, que é também tão drástico quanto que é a sauna de 80 graus, pô. É a sauna de 80 graus. O cara faz a sauna de 80 graus. A sauna que o frio, eu acho. Mas sai da sauna e entra na banheira. É. Imediatamente. Às vezes eu faço isso. É o contraste, né? O Guto nos ensinou isso aí, né? O Guto mostrou esse contraste que é muito bom. Eu gosto. Eu prefiro fazer a sauna e entrar na banheira. Mas entrar na banheira, assim, sozinho, sem nada, acordar e fazer. É porque, assim, eu vou falar um pouquinho assim. A banheira é o seguinte. Ela ensinou pra mim a chegar perto da banheira ali. É como se ela estivesse me convidando, entendeu? E eu tô ali porque eu quero o frio. Eu quero ter os benefícios. Eu quero aumentar a minha imunidade. Eu quero concentrar no momento. Porque você começa a ficar pinicando o seu corpo, sabe? Eu quero me concentrar. Eu quero ter esses benefícios. Eu não tô fazendo isso porque alguém falou, ah, tem que fazer. Não. Tem que tomar banho gelado de manhã. Isso não faz sentido pra mim. E aí, quando eu quero encarar isso, hoje eu entro... Poxa, no início eu queria sair da banheira. Hoje eu quero ficar na banheira. Porque eu quero a banheira. Eu quero o frio. Eu quero os benefícios, entendeu? Isso a gente leva pra vida. Você tem um problema na sua vida, você vai querendo... Cadê o problema? Eu quero resolver esse problema. Mudou. Você vai... Poxa, aqui um problema, não sei o quê. Entendeu? Então o problema passa a ser um desafio. O problema passa a ser um desafio. Cadê aquele problema? Eu quero resolver. Então eu quero resolver. Eu quero o frio. Isso ensina pra gente na vida que você... A enfrentar. Eu quero enfrentar, cara. Eu quero sentir. Ah, perder ou ganhar, não importa. Lógico que ganhar é melhor. Mas eu quero sentir o desafio. Eu quero ter a experiência. Aham. É isso que é o negócio. Aí eu vejo que... Claro, eu te acompanho ali no Instagram, né? A gente conversa bastante, mas... Eu vejo que até tua mãe entrou, né? Minha mãe entrou, passou, ficou sem ar ela na hora. Ah, ficou sem ar. E outro, meu, você é maluco. E teu pai também já entrou? Meu pai, mamãe, você vai morrer. Não, eu gosto das historinhas, né? As historinhas que o Lioto conta do pai dele é muito boa, né? E quando eu tava falando contigo também sobre... Quando teu pai tá na tua casa lá, as visualizações assobam muito, né? Muito. Todo mundo gosta do teu pai. Todo mundo gosta. É o jeitão dele, né? É o jeitão dele, né? Ele não fala muito, sabe? Ele não... É só... E ele sabe o que tu tá gravando, Lioto? Ele sabe? Ele não tem Instagram. Ele tem, mas ele mexe pouco, sabe? Ele faz só os conteúdos. Só pra te ver. Ele faz os conteúdos de luta, né? Não, de vez em quando aparecem umas inquéritos dele lá. É mesmo? Eu não acredito. Eu não sei quem faz, mas ele que responde. Ele que responde. É aquele sotaque dele que todo mundo adora, né? Todo mundo gosta, claro. É 100% japonês, né? A galera gosta do teu pai mesmo, né? Gosto. Tua mãe aparece menos, na real. Ela não gosta. Ela não curte muito, né? Não curte. É chique tua mãe, viu? Quando eu vejo ela, ela tá sempre chique. É, e o Lioto é o mais engraçado, hein, Gustavo? O Lioto acha que ele sabe dançar. Ele jura que tu... Tu acha que... Não, falando sério agora, Lioto. Tu acha que tu sabe dançar ou não? Dá real. Eu danço bem. Eu danço bem. Só tô um pouco duro agora. Agora? Faz tempo. Tu tá duro desde que eu te conheço. Porque não dá um bolejo e continua igual. Eu vou te falar, na dança, não barata, tá louco? Eu não tenho os custos assim. Imagina, um golão, né? Um metro e noventa e três, entendeu? Depende da fase, né? Da fase, se tá muito pesado, um pouquinho mais leve, o cara fica... Fica duro. Fica duro. Não, duranculino. Futebol, por exemplo, tu não tem a mãe do futebol? Pouquinho. Jogo pouco. Eu também. Jogo muito bozinho, não tenho muito a mãe ainda mesmo. Muito duro. Por exemplo, assim... Mas a gente tem facilidade de outras coisas também. Por exemplo, bicicleta, snowboard. Não, não, não. Tu não fez snowboard, né? Não, não fiz. Qual outro esporte que tu gosta sem a luta de fazer, assim... Jiu-jitsu. Não. Jiu-jitsu. Aí, daí, o sábio de jiu-jitsu eu gosto muito, porque é um bem diferente. É o wrestling, meu amor, também. Às vezes, quando eu faço um boxe. Outro esporte que não vai, Lu? Não tem? Não faço, não faço. Me diz o outro esporte que tu... Por exemplo, eu sou mongolão, mas eu sei empinar a bicicleta. Eu tenho a mãe de empinar. Não, eu não tenho. Eu tenho a mãe de empinar, eu empino. Meu negócio só é... Eu gosto de ficar em casa, curtir a família, entendeu? PlayStation? Não, não jogo. E eu, e eu, e eu, PlayStation? Ah, PlayStation aí, quem me chamar pra ficar olhando ele jogar. Eu falo isso, pô. É verdade. Mas eu vou falar, Lu, tu, vamos ali, né? Onde, Lu? Tu vai ficar me olhando. Não, vai de deitado. Ele vai ler o livro dele. Se botar, assim... Sem um número exato, Lu, quantos livros tu já leu? Quantos? Assim, de... Tu lê quantos por cada tempo? Eu leio, basicamente, assim, a média, né? Eu leio um livro por mês, entendeu? Eu leio. Mas, assim, tu pega aquele livro, assim, não, vai ser importante pra minha vida, ou eu quero aprender, eu gostei desse assunto aqui. Como é que tu pega aquele livro? Eu gostei? Porque muita gente... Pela capa ou pelo nome? Não, não, não. Ou pelo autor? Pela informação que tem, né? Porque, assim, muita gente chega ali, ô, tu me indica um livro, me indica um livro. Não adianta eu indicar um livro se esse livro tá fora do que você tá buscando. Então, muita gente fala, ah, me indica um livro, me indica um livro. Mas não adianta, eu vou indicar um livro que esse cara, ele não tem nada a ver com ele, o livro. Ele não tá buscando isso. E as pessoas fazem muito isso. Ah, tô lendo cinco livros no mês. Seis livros no mês. É uma corrida que não acaba. Uma busca que não acaba. Peraí, cara. Leia um livro. Às vezes... Calma. Às vezes eu tô com um livro maior. Agora, dois meses eu tô lendo um livro. Mas eu tô estudando o livro. Se tu me perguntar do livro, eu vou saber falar cada capítulo, o que que tá acontecendo. Eu tô estudando o livro. Sim, sim. Entendeu? Eu quero reter o conteúdo. Tu chega a fazer umas anotações ou não? Muito. Faço anotação do livro, eu leio o livro. Aí, depois, eu dou aula do livro. Entendeu? Eu vou, falo, pego a Fabiola. Senta aí, Fabiola. Vai me ouvir. Vai me ouvir. Aí, a Fabiola adora. Aí, ela gosta. Ela gosta. Aí, apaixona mais ainda, entendeu? Bota a Fabiola. Imagina aí, eu falo. Ô, Carine, senta aí que eu vou te mostrar um vídeo. A Carine já é um vídeo. Senta aí, Carine. Eu vou te mostrar um vídeo. Ela não quer mais. Ela fala que não quer mais. Não quer mais ver meus vídeos. Ela já não tá igual. Não quer mais ver minhas vídeos.